Não, eu estava aqui perto. Aqui perto, pessoal. Aqui perto e eles... Aqui perto e depois são as coisas que importa. Mas não é as finais que estão sendo. O problema é a toca e a gente tem o mesmo. Não é o mesmo? Não tem muito mal, mas o seu também é o mesmo. Aqui para a terra. Mais ou menos perto, não tem mais. Mas, eu acho que não. Esse lugar é um pé de pé, então é um parágrafo, parece que é um parágrafo Não, 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 não O parágrafo é um parágrafo, é um parágrafo, é um parágrafo Ah, não, não, não Os pítulos acabaram, eles vêm, eles vêm, eles vêm, e aqui não vai ficar assim, obviamente Eles estão fazendo alguma coisa nessa parte daqui Eles vão construir alguma coisa que daqui a pouco vai também, assim Eles vão sair dessa parte daqui pela frente Eles estão construindo um pouquinho, sabe? É, eu não quis saber, né? Ah, ó Não sei, ele estava escutando Porque ali está com um cartaz da candidatura de Poc, né? Não sei se eu vou marcar, mas eu vou colocar aqui Não Não Tá fechando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL